É isso aí pessoal, domingo 9 de novembro de 2014, emissário submarino e aqui a vista que a gente tem da ilha Urubuqueçaba, final de tarde o sol reflete no mar, né? Praia do Itararé lá ao fundo e aqui a praia do José Menino, bem legal, né? É isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho desta tarde de domingo pra você, um grande abraço e até a próxima!